Porque é isso, cinema é coletivo, cinema periférico é coletivo. Meu nome é Ruth Araújo, sou produtora na Souza.doc, roteirista e produtora audiovisual. Meu nome é Victor Souza, sou montador e diretor criativo da Souza.doc. A ideia da Souza.doc surgiu em 2018, quando a gente, a Ruth e eu, a gente teve uma ideia, né, de criar uma produtora independente que desse voz a falas locais, né, a vivências locais. Muito se fala sobre a Amazônia, muito se fala sobre o Santarém como região, como ponto turístico, mas de pouco se conhece sobre o que se vive na cidade de fato. Ao longo dos anos, ao longo desses anos, desde 2018, a gente veio com uma leva de produções audiovisuais focada principalmente na produção de documentários. A gente tem o Trançado, que foi parte da websérie Ancestrais do Futuro, pela Tide Setubal, no ano de 2023. E, para além da produção artística, a gente está falando também de um patrimônio e de um saber fazer, né. A Souza.doc também vem com essa parte de trazer informações, né, junto com outros produtores, outros coletivos, ONGs, porque trazer essas narrativas para outras pessoas, com que elas possam contar as suas histórias, para a gente é muito importante. E é isso que a gente tenta trabalhar aqui na Souza.doc.